Penso logo, existo. Cogito ergo sum. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Mais uma frase famosa dos filósofos aqui pra gente conversar. E dessa vez eu trouxe René Descartes. Esse aqui com cara de deboche ou falta de paciência, um bigodinho e lábios finos. Essa é talvez a mais famosa das máximas filosóficas junto com aquela só sei que nada sei de Sócrates. Ela é um grande símbolo do pensamento do autor, o filósofo René Descartes. Inclusive, muita gente só conhece essa frase dele. Assim como a frase, o filósofo também é bem famoso, um dos mais populares da história. Até mesmo aquele que tem pouco ou nenhum interesse por filosofia, eles já devem ter escutado o termo plano cartesiano na escola. Uma importante ferramenta da matemática e da engenharia criada pelo pensador. Ele também é conhecido como o pai do pensamento moderno e entre outras coisas, como tendo formalizado o conceito de subjetividade que surge na Idade Moderna e atua na filosofia durante muito tempo. O tal eu cartesiano que evidencia ou é intuído da própria frase que a gente vai explicar daqui a pouco aqui. Mesmo podendo ser considerado como um pensador que dispensa apresentações, já que é tão famosinho, vamos cumprir então o protocolo aqui do vídeo e apresentar um pouquinho dessa história. René Descartes nasceu na França no dia 31 de março de 1596 e se destacou em duas áreas de atuação, a filosofia e a matemática, trazendo sempre o uso concomitante das duas em muitos dos seus trabalhos e pensamentos. No ano de 1637, ele publicou um tratado matemático filosófico que deu origem à perspectiva moderna de pensamento. A obra Discurso do Método, onde inclusive está a frase que a gente vai explicar aqui. Uma das motivações de Descartes nesse livro era o de reorganizar o uso da lógica, que já tinha sido usado na filosofia, mas que no parecer dele era muito complexa e burocrática. Então, a partir disso, construiu uma estrada com passos mais simples para o próprio ato de raciocinar chegar claramente à verdade. Estou falando do tal Método Filosófico Cartesiano. Eu já expliquei ele aqui nesse vídeo que vai aparecer aqui. Mas agora vamos direto para a frase, finalmente. Primeiro, passando pelos conceitos. O de intuição é o primeiro. Para Descartes, intuição não significa o que a gente está acostumado a ouvir aí no dia a dia, tipo, ai, é minha intuição, me diz algum... Não, não é nada disso. Para o pensador, intuir é o mesmo que evidenciar. Verdades intuídas são verdades que sempre estiveram em nós de forma inata, mas que se encontram obnubiladas, nubladas. Podemos, através de um método, pensar e tornar essas verdades clarividentes através de intuições que sempre estiveram com a gente. Outro conceito importante é o de dúvida, mas não qualquer dúvida. Dúvida metódica e hiperbólica, exagerada e com um propósito. Esse é o primeiro passo de Descartes em seu livro e no seu famoso método. O filósofo nos coloca em um contexto em que muitas vezes tomamos mentiras e enganações por verdades. Ou até mesmo cremos que não existem verdades. Por exemplo, quando você vê uma blusa pendurada numa porta e acha que é uma pessoa, ou sente cheiro de uma determinada comida e acha que é outro. Assim sendo, então, nós precisamos duvidar de tudo. Se somos enganados uma vez por nossos sentidos, podemos ser enganados mais de uma vez. Duvidando de tudo, hiperbolicamente, a gente chega até se deparar com algo indubitável, né? Com uma certeza genuína. É isso que ele queria. E essa certeza tem que ser consistentemente clara e distinta. Mas ela vem através dessa dúvida. Então, do jeito que o autor propõe, toda verdade deve ser clara, distinta, evidente, assim como a simplicidade na explicação de qualquer assunto que seja verdadeiro e autêntico. Se é verdadeiro e autêntico, tem que ser simples e todo mundo tem que entender. Então, vamos pra frase pra aplicar isso. Após eu ir duvidando de tudo aquilo que pode ser dubitável, não posso, de fato, duvidar daquilo que está duvidando. Ou seja, eu, calma, eu duvido de tudo, de que estou acordado, de que estou vendo este vídeo, de que estou ouvindo o Bruno falar, de que este é o Bruno mesmo. Posso até duvidar da minha existência, mas eu não posso duvidar de que eu estou duvidando. Porque duvidar de que está duvidando já é duvidar, não é verdade? Minha existência, ou aquilo que duvida, pensa e cogita, necessariamente tem que existir primeiro pra depois poder duvidar, então. Então, é algo categoricamente indubitável. Voilá, eu duvido. Ora, e se eu duvido, eu penso, já que duvidar é um movimento do pensamento, ou o pensamento mesmo em ação. Então, penso, e se penso, logo existo. Nosso eu, uma espécie de substância que pensa, é evidenciada, intuída, através de nossa capacidade de pensar, de duvidar. Então, você concorda com o Descartes que nosso eu, o eu, o Cogito, seja uma espécie de substância pensante? E quanto ao nosso corpo, que papel tem nisso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. A gente se vê numa próxima. Tchau. 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 Tchau.